Como guardar o nosso coração ante as dificuldades da vida? Olá a todos! Nós estamos no canal da Consciência Cristã, em nossa série de devocionais acerca do tema Igreja. E hoje nós vamos pensar um pouco acerca de como guardar o nosso coração ante as dificuldades da vida. E para tanto eu gostaria de pinçar um texto das Sagradas Escrituras para pensar com vocês. O texto seria o capítulo 14 do Evangelho de João, apenas o versículo 1, a porção inicial, onde o Senhor Jesus nos diz assim Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O contexto para essa afirmação do Senhor Jesus é muito interessante. Ele se encontrava tomando a última ceia com o colégio apostólico e durante aquela reunião ele havia conversado acerca de alguns temas muito interessantes com seus discípulos. Isso nós encontramos no capítulo 13 de João. Na porção inicial do capítulo 13 nós encontramos o Senhor Jesus falando a respeito da humildade que deveria ser inerente à nossa condição de servos de Deus. Ele nos ensina que todo aquele que quiser ser o maior, ele precisa ser o menor e servir a todos seus irmãos. E Jesus exemplifica isso através do lava-pés de quando ele toma aquela bacia e a toalha e lava os pés dos discípulos, lhes dando aquela lição de humildade, o que seguramente já lhes afetou de alguma forma. Mas após aquele evento o Senhor Jesus continua tendo aquele contato com os discípulos e agora ele lhes diz o seguinte, que dentre aqueles que haviam caminhado por cerca de três anos com o Senhor Jesus, um deles haveria de traí-lo. Aquilo obviamente deixou os discípulos numa situação um tanto delicada, porque eles ficavam a se perguntar qual deles finalmente seria aquele que trairia o Senhor Jesus. O fato é que conforme nós encontramos na Escritura, Judas finalmente tomou aquele bocado das mãos do Senhor Jesus, aquele pedaço de pão, entendendo que aquela era a deixa para que ele finalmente fosse ter com os principais sacerdotes e dessa forma trair o Filho de Deus. E a seguir, nós temos o Senhor Jesus falando para Pedro que o cálice que ele tomaria, nenhum outro discípulo teria condições de tomar. A missão de Jesus obviamente seria sublime, única, suficiente, eficaz, e nenhum ser humano, à exceção dele, teria condições de finalmente se submeter a tudo aquilo. Contudo, Pedro não entendeu e ele achava que Jesus estava falando de alguma outra coisa, que não a sua morte na cruz do Calvário. E Pedro achava que ele teria sim condições de ir com o Senhor Jesus até o fim. O fato é que Jesus diz a Pedro, o intrépido Galileu, que antes que o galo cantasse três vezes, ou melhor, antes que o galo cantasse três vezes, Pedro o negaria. Aquilo, mais uma vez, deixou os discípulos chocados. Ora, se Pedro, sendo tão audacioso, tão corajoso, haverá de negar o Mestre, o que não poderá acontecer com todos nós? Portanto, obviamente, o coração dos discípulos se encontrava pesado, quem sabe, e até angustiado. E o Senhor Jesus, entendendo tudo isso, no princípio do capítulo 14, vem com esse texto que eu acabei de mencionar. Não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não é tempo para desânimo, não é tempo para falta de motivação, não é tempo para a fé de vocês vir a arrefecer. Pelo contrário, assim como a luz das Escrituras do Antigo Testamento, vocês depositavam toda a confiança no Deus de Israel, mesmo em momentos tão difíceis, que da mesma forma vocês depositem confiança na pessoa do Filho, que é Deus, tal qual o Pai. Sim, é verdade. Com essa afirmação, Jesus se assemelhava ao Deus Pai, se colocava em pé de igualdade com Ele, até porque Jesus é Deus. E nos diz, por meio dessa passagem tão conhecida, que não importa quais circunstâncias venham a vir sobre nós, Ele finalmente é quem tem o poder de pautar as nossas vidas, a última palavra pertence a Ele. Portanto, que nós venhamos a proteger o nosso coração com base na palavra de Deus, que nós não venhamos a permitir que o nosso coração venha sucumbir ante as intempéries da vida, porque o nosso Deus é bom, porque Ele é misericordioso, Ele é todo poderoso, e tem sim a última palavra sobre toda e qualquer situação que venha nos acometer. É interessante que, sempre que eu penso em situações assim, me vem à mente o Salmo 73, o Salmo de Azaf, onde Azaf, de uma maneira brilhante, nos diz assim, O Senhor nos guia por seu eterno conselho e depois nos recebe na glória. É verdade. Não importa a situação que nós venhamos a enfrentar nos dias atuais, a soberania de Deus nos guia por seu eterno conselho e, no final, à luz do sacrifício vicário de Cristo, nós seremos recebidos na glória. Portanto, que não se turbe o seu coração, que ele não se atemorize, porque Deus tem o controle de tudo. Amém? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto